E cala, para, olhar, observar e refletir, pensar sem nem falar E cala, para, olhar, observar e refletir, pensar sem nem falar Ela busca o vento que sopra ao contrário, ao meu pensamento desequilibrado A todo momento, em um curto espaço, eu sigo o vento em tempo contrário Eu posso pensar sem a boca abrir, eu posso falar sem você não me ouvir Posso ver queimar, que cinzas cair, eu posso te passar E tu passas e tu passas pra mim E cala, para, olhar, observar e refletir, pensar sem nem falar E cala, para, olhar, observar e refletir, pensar sem nem falar E cala, para, olhar, observar e refletir, pensar sem nem falar Cala, para, olhar, observar e refletir, pensar sem nem falar Legenda Adriana Zanotto